Porque, tipo assim, eu queria ser jogador de futebol e não rolou. Mas conta pra galera essa história de jogador de futebol. Não, a minha família é uma família de jogador. Só que na época que o povo da minha família foi jogador, era a época que não dava dinheiro, né? Que o pessoal jogava por amor. Tem um time que jogou no Corinthians, no Flamengo, no Grêmio. Tipo, você tá fazendo o cara como se fosse mentira. É verdade, ó? Todo mundo jogou, todo mundo jogou, tio. Todo mundo. Oh, meu Deus do céu. Tá só... Você fez uma cara muito de deboche. Foi não, só porque... Fala a verdade, isso aí. Igual o Dano tá, editor. Bota a parte do adotado que ele riu e foca na cara dele. Que você também comentava com a cara de deboche. Só porque o cara era adotado. Não foi isso não. Bota aí, enfim. Eu rio por causa que ele... Não foi o rio por causa que o Dano tá com a cor. Eu rio por causa que... Do jeito que ele contou, foi muito espontâneo. Entendi. Igual eu agora. Do Dano não falo que a família é de jogador. Entendi. Mas é verdade. Mas é na época que o pessoal não ganhava dinheiro de verdade. Jogava por amor. E aí, como a nossa família tem essa vez, tipo, eu tentei... Meu irmão chegou quase... Meu irmão era pra ter sido... Você jogou como? Que era goleiro, jogador, atacante? Então, eu comecei como goleiro mesmo. Só que teve uma época que deu uma neura que eu falei assim, mano... Goleiro não fica famoso e não ganhava dinheiro. Porque fica famoso e atacante. Só que eu não tenho a habilidade como... Você divertiu, né? É. Aí eu fui... Virei volante. Então, eu joguei, cara. Eu fui até os... Eu comecei a trabalhar tarde por causa disso. Eu fui até os 17 pra 18 anos. Que aí eu recebi a proposta do Fluminense pra poder sair daqui pra... Tá de brincadeira só. Tá vendo? Essas coisas... Por que que ninguém escreveu isso pra mim? As coisas que eu só vejo na hora, né? Era pra ir pro Fluminense, pra Xerém. Só que aí, o que aconteceu? Minha avó não queria me perder. É sério. Minha avó não queria me perder. Dois talos de pescador, não. Minha avó não queria me perder. Não queria que eu ficasse hoje. A história é triste, a história é triste. E ela foi e falou, não, não vai, não. Que você vai... Que você vai ficar longe. Eu vou morrer e tudo. Aí eu falei assim, pô... Mas que drama, né? Drama, drama de vó. Vó é vó e fazer drama. E eu falei, ah, quer saber? Não vou fazer isso, não. Vou largar isso tudo. E aí, fiquei. Ainda eu joguei aqui em time... Uns times bons de Vargas. Eu sou site. Daqui a pouco você fala que você foi pro Barcelona, Real Madrid, né? Não, mas... Mano. Pronto.